Eu estou aqui em um prédio chamado Apogy, 1603, é um prédio que é localizado na praia. Vamos dar uma olhada agora aqui. Isso aqui seria a sala. Uma sala enorme, com bastante espaço, com vista diretamente para a praia. Ali seria a entrada do Master Suite. Essa aqui seria a cozinha. Suíte, cozinha aberta. Muito linda aqui. Vamos dar uma olhada aqui na varanda. Isso aqui é o piso. Isso aqui é o... E as vistas que nós temos aqui. Uma vista maravilhosa. Uma sacada enorme. Então aqui você acompanha a vista do apartamento todo, né? Pra você ver. Isso aqui é uma vista de quase 360 graus. Essa é a entrada. Tem duas saídas de varanda pra... Isso é o Master Suite. Aqui você tem... Walk-in Closet. São dois walk-in closets. Esse apartamento aqui é no 16º piso. Vamos dar uma olhada agora. Vamos dar uma olhada agora no segundo... O segundo piso. O segundo quarto. Esse aqui é o segundo quarto. O banheiro. Seria a segunda suíte. Você teria o guarda-roupa aqui. Um small walk-in closet. Esse aqui seria o lavabo pras visitas. Aqui seria a lavanderia. Aqui seria o ar-condicionado. Aqui seria o terceiro quarto. O guarda-roupa do lado esquerdo. E o banheiro do lado direito. Suíte. E aqui você tem... Aqui você pode fazer um super quarto aqui. Fechar. Ou isso aqui usar como family room. Ou fechar, fazer um quinto quarto. Ou você pode fechar um escritório. Botar uma academia de ginástica. Como você quiser. Esse espaço. E aqui seria o quarto quarto. Walk-in closet. Tem vista aqui pra entrecosto. Você consegue ver uma vista bonita. Apple Jean de Beach. Obrigado.